23 milhões de reais já foram repassados pelo governo do estado para as famílias que foram atingidas pelas chuvas em Minas Gerais no início do ano. Patos de Minas é um dos 207 municípios cadastrados no programa Recupera Minas. O montante de 1.200 reais contemplará 588 pessoas que ficaram desalojadas ou desabrigadas no município. Serão três parcelas de 400 reais. A casa da Homesline é outra que ficou encoberta pela água da enchente. Perdeu muita coisa. E agora, tanto tempo depois que ela voltou para casa, ainda tenta organizar as coisas. Mas tem muito ainda fora do lugar por aqui, não tem? Tem que fazer essa rede esgoto ainda, guardar roupa que eu não tenho, bojão que eu não tenho, gás que sumiu. E essas coisinhas básicas. Por dias, a casa da Roberta também ficou debaixo d'água. Ela já retornou para a residência, mas tem muita coisa ainda fora do lugar. Por que, Roberta? Porque eu perdi as camas, eu perdi guardar roupa, os trens que eu perdi, raque. Os trens que eu tinha de imóveis que prestavam, foram embora. Aí, meu armário, a situação que está, tem um guarda-roupa que presta dentro da minha casa, porque eu comprei com o meu dinheiro. Cada município fica incumbido de informar os planos de trabalho de como o benefício será repassado para a população prejudicada pelas chuvas. Desta forma, cada cidade tem a autonomia de decidir como investir o valor recebido, seja em aquisição de imóveis, cestas básicas, kits de higiene ou repassando o dinheiro diretamente para as pessoas contempladas. Eu recebi uma lata de tinta e três cestas básicas e os produtos de limpeza. Foi as coisas que... e dois colchãozinhos, que a prefeitura do boa, né? No mais, foi só. Isso foi suficiente aí para reparar todas as perdas? Não, de jeito nenhum, né? Porque a gente perdemos a casinha do meu cunhado, perdemos os móveis todos, né? E lá a gente não conseguiu ainda, né? Organizar a gente, tem alguma coisinha lá, porque pessoas doaram para a gente para poder pular para eles. Mas a prefeitura em si, no móveis, não me doou nada. A prefeitura nós pegamos duas cestas básicas, uma lata de tinta e os produtos de limpeza. Nós recebemos. Agora o auxílio não. O auxílio não saiu para ninguém aqui. Em nota, a Secretaria de Desenvolvimento Social disse estar analisando os planos de trabalho recebidos e verificando se eles estão de acordo com o termo de aceite assinado pelos prefeitos municipais para que ocorra o recebimento da segunda parcela. O município já recebeu a primeira parcela no valor de R$ 235.200. Serão três parcelas, totalizando R$ 705.600. Entretanto, mesmo após a estiagem, Patos de Minas ainda não havia finalizado o preenchimento do plano de trabalho e nenhuma pessoa recebeu o benefício. E esse dinheiro seria bem-vindo agora? Mas seria que aí eu poderia comprar um gás, fazer uma compra. Que como que eu vou comer um arroz desse? Ô, da vontade é nem chorar, é de rir. É importante para a gente arrumar comida dentro de casa, comprar igual meus feitos em uma cama aqui de fazedor. Eles precisam de cama para eles dormir, precisam de guardar a roupa para arrumar a roupa deles. O dinheiro já ajuda, principalmente para alimentação. O dinheiro já ajuda, principalmente para alimentação.